Olá, meus irmãos, é a Santa Paz, tudo bem? Voltei. Agora é meia-noite, nós vamos juntos, né? Orar, vamos orar e pedir a Deus uma noite de sono maravilhosa e um domingo poderoso. Agora é meia-noite, é momento de oração, sabemos disso, né? Deixa eu te fazer uma colocação. Hoje às nove da noite nós tivemos uma palavra muito poderosa e um detalhe o Espírito Santo me entregou aqui agora, pra você tomar cuidado, nós vamos pregar sobre isso. Amanhã eu falo sobre isso, tá? Pra você tomar cuidado, pra não fazer comparações da sua vida com a vida de outra pessoa. O que você vê nas redes sociais não é realidade não, meu filho. Ah, é certo que eles têm muito dinheiro, né? Mas dinheiro não é, não quer dizer, não é sinônimo de felicidade. Às vezes você tem, você tem o que eles não têm. Deixa eles. Vamos orar por todos sempre. Você não faça comparações, não se maltrate, não se mutire, tá? Deus deu uma vida pra você e essa vida deve ser vivida, acima de toda e qualquer comparação, tá? Eu vou falar, mas amanhã eu falo os salmos de Azaf, que ele fez comparações da vida dele com a vida de outras pessoas e quase perdeu a fé. Mas eu quero falar sobre isso aí amanhã, tá? Na live do meio-dia a gente toca nesse assunto, tá bom? Porque agora nós vamos orar e pedir a Deus. É uma noite de sono maravilhosa, pedir a Deus um domingo maravilhoso e você entender. Queria muito que você assistisse a live das nove da noite, pra você ter dimensão. Nós falamos muito sobre traumas, né? Sobre o que é que bloqueia a vitória de alguém. Tem muita gente aqui com a vida bloqueada. Ela não consegue vencer, ela não consegue superar uma dificuldade, uma debilidade que ela carrega. E a palavra falou sobre isso. Seria muito importante que você assiste. Você que está passando por isso, né? Com a área da sua vida bloqueada, vida sentimental bloqueada, vida financeira, saúde, vida emocional, psicológica bloqueada. E a pessoa não consegue vencer aqui, ela não consegue fluir. Tá bom? Assista lá. É uma live muito rápida. Mas que tem uma palavra poderosa pra abençoar a sua vida, tá? E digo sempre, digo sempre, não desista. Aconteça o que acontecer, mesmo com todos os problemas, mesmo com todas as suas fragilidades, não desista. Segue, continua. Que Deus vai te honrar muito nessa vida ainda. Muito mesmo. E quem quiser pagar pra ver, que pague. Tá bom? Vamos orar? Deus, em nome de Jesus, agora meia-noite, e eu entro em Tua presença, juntamente com essa pessoa que nesse momento me assiste de perto, de longe. E eu peço ao Senhor pra tocar dentro dela, Pai. Tirar todos os traumas, todas as sequelas que ela carrega na alma. Todo o sentimento ruim de lembranças tristes. Senhor, visita ela agora. Visita ela na essência, visita a alma dela, visita o coração dela. Visita a saúde dela, física, emocional, psicológica. E cura ela, Pai. Só o Senhor tem poder pra isso. Cura todas as áreas. Toca na família, abençoando essa família de todas as formas possíveis. Toca nesse matrimônio, nesse casamento. Toca na vida econômica, Pai. Desbloqueia tudo, Senhor. Destrava tudo. Tudo que ela não conseguiu viver até hoje. Que a partir de agora ela consiga viver. É o que eu profetizo. É o que eu determino. É o que eu creio. E declaro. Abençoa, Pai, a noite de sono dela. Dá uma noite de sono maravilhosa. Dá um domingo poderoso. E abençoa a água que ela vai beber agora. A água que ela vai se tomar banho. Meu Deus, que haja unção e poder nesta água. Eu quero declarar também, meu Deus, que ela vai pegar uma caneta e vai segurar justamente como eu faço agora. E vai repetir essas palavras. Com essa caneta, ainda este mês, eu vou assinar uma bênção. No nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Diga Amém. Graças a Deus, tá? Agora, beba essa água ou tome um banho com essa água. Eu tenho certeza que Deus vai te purificar. Desbloquear a sua vitória. Desbloquear a sua vida em nome de Jesus. Durma com Deus. Durma com Jesus. Eu volto ao meio-dia, ao vivo, né? Nesse domingo. E oito da manhã eu estarei convosco. Um abraço. Se precisar, é só chamar. Deus te abençoe.